O urso polar, também conhecido como urso branco, é uma espécie de mamífero carnívoro da família Ursidae, encontrada no círculo polar ártico. Ele é o maior carnívoro terrestre conhecido, e também o maior urso, juntamente com o urso de Kodiak, que tem aproximadamente o mesmo tamanho. Embora esteja relacionado com o urso pardo, esta espécie evoluiu para ocupar um estreito nicho ecológico, com muitas características morfológicas adaptadas para as baixas temperaturas, para se mover sobre neve, gelo e na água, e para caçar focas, que compreende a maior porção de sua dieta. Características O urso polar é o maior carnívoro terrestre, o urso de Kodiak, ocupa o segundo lugar sendo mais robusto que o polar, só que ligeiramente menor em tamanho. Um urso polar adulto pesa entre 350 a 700 quilos e mede entre 2,4 a 3 metros de comprimento total. O corpo de um urso polar é grande e encorpado, muito similar ao do urso pardo, exceto pela ausência da protuberância nos ombros. O pescoço é mais longo, que em qualquer outra espécie do gênero, e a cabeça é relativamente pequena e achatada. A espécie apresenta um acentuado de morfismo sexual, sendo os machos maiores, que as fêmeas em tamanho, e também com os dentes caninos maiores, e uma arcada molar mais longa. Comportamento O urso polar é um animal solitário, exceto na época reprodutiva, e em certas épocas do ano, quando machos adultos são altamente sociáveis. O pico de atividade ocorre no final da primavera e início do verão, quando as focas são mais abundantes. A espécie vive numa área de vida, que inclui os locais de alimentação, de ninho, de acasalamento e de refúgio. Essas áreas não são defendidas, e sobrepõem-se com a de outros ursos. Se as condições do gelo permitirem, um urso pode utilizar a mesma área ano após ano. As áreas de vida das fêmeas, variam de pequenas delimitações de até 200 km², a extensas áreas de até 960 mil km². Vários fatores afetam a quão grande, será a área utilizada por uma fêmea num ano. Mães com filhos mais velhos têm áreas maiores, fêmeas com recém-nascidos têm áreas menores. O urso é um excelente nadador e indivíduos têm sido vistos em águas abertas, a cerca de 320 km da costa. Com sua gordura corporal fornecendo flutuabilidade, ele nada num estilo cachorrinho usando seus membros dianteiros para propulsão, alcançando uma velocidade de até 9,7 km por hora. Ao caminhar, o urso polar tende a ter um andar desajeitado, e mantém uma velocidade média de cerca de 8 km por hora. Quando em corrida, pode chegar até 40 km por hora.